Cântico Negro Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem Vem por aqui, eu olho-os com os olhos laços. Há nos meus olhos ironias e cansaços e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com mesmo sem vontade, com que rasguei o ventre a minha mãe. Não, não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos, Se ao que busco saber, nenhum de vós responde, por que me repetis? Vem por aqui. Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemonhar aos ventos, como farrapos arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós há mais do que é fácil. Eu amo longe a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos, e tendes regras e tratados, e filósofos e sábios, eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura, e sinto espuma e sangue, e cante com os lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio nem acabo, nascido o amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou. É uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde eu vou, não sei para onde eu vou, sei que não vou por aí.